Sr. Presidente Terino, Srs. Vereadores, público aqui presente, agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta tribuna. Primeiramente para parabenizar a todo o esforço que houve neste final de semana do lançamento do sanduíche, da festa do sanduíche Bauru aqui na cidade de Bauru, a todas as secretarias envolvidas, ao secretário de cultura que se fez presente, ao secretário de desenvolvimento econômico, o Arnaldo, que teve todo o esforço e o trabalho de dedicação, ao grupo cidade também, a pessoa do Renato Zayde, realizador dessa festa e todos aqueles envolvidos. Foi um momento histórico, todos os familiares presentes ali, podemos defrustar e na verdade um ambiente harmonioso de um projeto social que a Secretaria de Bem-Estar Social vem realizando em conjunto também, uma data importante deste lançamento. Em relação à fala do Dr. Paulo, nesta tarde, e é algo que vem me preocupando, Dr. Paulo, e nós sabemos que internamente o meu partido, independente da questão ideológica, independente da questão partidária, esse assunto que vossa excelência traz à tribuna dessa tarde, é algo que tem preocupado esse vereador também. Os números excessivos de candidatos, seja ele a deputada estadual, seja a deputada federal, que há quantos anos nós não temos um deputado federal na cidade de Bauru. Quem perde a cidade, quem perde o município. E eu estive recentemente, no último sábado, no encontro do PDT aqui na cidade de Bauru e muitos me perguntaram o porquê da presença de Oceno do PT, está presente e prestigiando. E nesse momento parabenizar ao vereador Fabiano Mariano por esse encontro regional de suma importância. E nós sabemos da pré-candidatura também do nobre vereador, que eu acho que é importante, acho que quem ganha com isso é a cidade de Bauru e este presidente, este vereador vai se fazer presente sim naquilo que a gente acha que é importante. Nós sabemos a representatividade, o quanto que um deputado federal ou estadual tem de verba anual para se investir no município. É um debate importante, é uma bandeira importante e a cidade de Bauru tem que começar a fazer essa discussão. Nós sabemos que tem cidades com porte menor de eleitores que existe, que tem a presença de dois deputados estadual, presença de um deputado federal. Então é importante que nós possamos fazer esse debate e toda essa questão. Eu acho que é uma bandeira importante e pode ter certeza que este vereador vai estar ao lado de Vossa Excelência em relação a essa discussão e nos bastidores também, fazendo que nós possamos ter uma unidade de forças aí para que nós possamos alcançar êxito nessa questão colocada. E outra questão que eu venho trazer novamente nessa tarde diz a respeito do Instituto de Planejamento. Por que a importância do Instituto de Planejamento? Isso se faz importante o Instituto de Planejamento justamente porque muitas coisas que vêm acontecendo no nosso município, muitas coisas que são colocadas em relação inclusive ao viaduto inacabado. Se o Instituto de Planejamento já estivesse funcionando, nós poderíamos estar perguntando qual a importância da conclusão desse viaduto hoje? Qual é o benefício que ele vai trazer para a cidade de Bauru? E muitas outras construções que têm se realizado na cidade de Bauru, que é preciso de forma pensada começar a discutir o assunto. Hoje nós vamos entregar recentemente uma crise na questão desse viaduto. E nós estamos a perguntar se ele realmente é viável ou não. Qual é a importância do seu não? Ninguém se discute que temos que construir, que temos que concluir. Mas nós temos que discutir se hoje ele tem uma finalidade real. Como muitas outras coisas vêm acontecendo aqui na cidade. É preciso esse Instituto de Planejamento correto e coerço. O vereador Roque José Ferreira, nessa tarde, traz uma discussão de um apontamento do Tribunal de Contas em relação ao transporte coletivo. É importante, vereador Roque, que nós possamos acompanhar toda a defesa que será feita pela Indurbe e pela Prefeitura Municipal. E pode ter a certeza e a convicção e a tranquilidade, como foi colocada pelo vereador Marcos aqui nessa tarde, em relação da importância da fiscalização de todos os poderes. E essa Câmara Municipal tem maturidade e tem a responsabilidade de acompanhar, como vem acompanhando a Comissão de Fiscalização e Controle nessa Casa, do que tange a todos os temas importantes e relevantes. E pode ter a convicção e a certeza que esse novo edital de licitação é preciso que nós façamos na audiência pública e essa audiência pública será feita. E tenho a certeza e a sensibilidade de que o Prefeito Municipal não vai se pautar para que, de forma rápida, venha fazer esse debate aqui na Câmara Municipal. Me honra com a parte, vereador. Agradeço a intervenção de V. Exª, mas registrando que é fundamental que nós engravidemos as palavras de mundo. Como o Partido dos Trabalhadores integra o governo, tem a vice-prefeita e V. Exª, tem bastante ascendência sobre o prefeito, seria interessante que a discussão do edital não fosse feita premida por tempo. Esse assunto é extremamente complicado e a discussão deveria ser feita com antecedência, inclusive, para orientar a elaboração do edital. Eu sei que V. Exª fará isso e cobrará isso do prefeito. Bem colocado a sua colocação, novo vereador. E esse vereador tem acompanhado e não tem fugido dos grandes temas e do grande debate, mesmo sendo ele em processo eleitoral ou não. Então, nós vamos acompanhar, vamos direcionar. Nós sabemos da responsabilidade e da importância que é o tema e, com certeza, um grande debate se fará nessa casa para que nós possamos, de fato, começar a discutir e todas as tramitações e as normalidades que foram colocadas. E, para finalizar, nós sabemos de vários temas importantes, essa questão do aditivo, vereador Marcos, que foi colocado nesse projeto de lei. Eu acho que cabe muito bem uma emenda de vossa excelência, um trabalho que vossa excelência vem realizando, de se criar uma lista daquelas empresas, daquelas construtoras que prestam mau serviço para o país e para a cidade de Bauru. Eu acho que cabe uma emenda do senhor nesse projeto aí, que tem defendido essa lista daqueles que não têm comprometimento com o dinheiro público. Me honra com a parte. Vereador, a gente, às vezes, fala brincando nos bastidores, mas, já que nós vamos discutir projeto de lei para que os ativos que excedam 7%, essa casa seja comunicada, eu acho bastante interessante que fosse desenvolvida aí a lista negra das mal empresas que prestam maus serviços na nossa cidade. Posso estar enganado, mas, se eu não me engano, essa BEMA, Sandro Bussola, essa BEMA já deu problema num outro viaduto nessa casa, que é a ligação do Chapadão com o Distrito Industrial. Se não me engano, é a mesma empresa que já deu problema num outro viaduto na nossa cidade. Com certeza é um grande debate que será feito, acho que é importância o acompanhamento desse debate. Sr. Presidente, hoje é uma data muito importante para o mundo inteiro. Hoje se completam 20 anos do massacre de Ruanda, praticado pelos belgas e pelos franceses, onde 75% da população de Ruanda foi literalmente assassinada baseada em critérios de raça. Portanto, vereador Marquinhos, não existe lista negra. Existe lista de picareta, mal empresário, patrão ladrão. Essa que é a lista. Lista negra por quê? Quantos patrões negros e empresários negros estão dentro dessas empresas, dentro dessas empreiteiras? Então fica meu registro aqui, para que a gente tome cuidado quando usa as palavras, porque as palavras têm corotação pejorativa. Bem colocado, e vocês têm a certeza que o papel do vereador Marcos, que tem uma história de luta pela minoria da cidade de Bauru, não quis fazer esse comportamento em relação a alguma questão de gênero legal. Porque nós sabemos que negro é raça e preto é cor. Então, para finalizar... O vereador Roque sabe que o meu combate, preconceito e discriminação, principalmente aos negros, são baseados em fatos, em trabalhos, em atitudes, e não em palavras da forma errônea que foi colocada aqui nesse momento. Ele conhece bem o meu histórico aqui nessa cidade e ele sabe da minha luta. Então, não tinha necessidade de fazer essa colocação como se eu tivesse feito essa colocação de propósito aqui. Para finalizar, acabou meu tempo, então vou pedir intervalo regimental, porque nós precisamos tomar uma água gelada e tranquilizar o ambiente.